Tudo bem, já estamos de volta aqui com o Olho Vivo na sua TV Diário do Sertão. Estamos ao vivo. Lembrar você que logo mais à tarde nós teremos a reprise do programa. Estamos agora ao vivo, 11 horas e 31 minutos. Também você pode ver o nosso site, o playdiario.com.br, certo? Os vídeos que nós apresentamos aqui no programa, tá bom? 11 horas e 31 minutos à tarde nós teremos a reprise do programa, a gravação é gravada. O programa aqui é ao vivo, mas a gravação do programa por inteiro você assiste logo mais à tarde. Bom, continuamos aqui o nosso programa. Vamos bater o papo aqui, estamos recebendo o Robson. Ele é um dos organizadores aqui do evento Startup Weekend de Cajazeiras. Esse é um evento que vai acontecer no próximo dia 21 a 23 de outubro. Ou seja, começa sexta, sábado e domingo, o próximo final de semana. Qual o objetivo desse evento e o que realmente significa o Startup Weekend de Cajazeiras? Bom dia, Robson. Bom dia, Jota. É um prazer estar aqui na Diário do Sertão para poder divulgar esse evento de importância para a cidade de Cajazeiras. O Startup Weekend é um evento que acontece no mundo todo. Na verdade, esse evento é a Google, que ela fomenta o empreendedorismo no mundo. E de maneira voluntária, nós trouxemos esse projeto para Cajazeiras, acreditando que nós podemos integrar as pessoas da cidade e da região para fomentar realmente o empreendedorismo. É um evento que em 54 horas, como você mesmo disse, iniciando na sexta-feira até o domingo à noite, nós desenvolvemos as ideias, os participantes, eles contam essas ideias e no domingo à noite, essas ideias se tornam negócios, que é justamente Startups. Isso é. Como é que vai ser esse evento? Vai ter hora de início? Vai ser na sexta-feira que hora? Vai ter uma apresentação? Alguma solenidade? Bem, na verdade, esse evento é o maior evento de empreendedorismo na prática do mundo, certo? Ele acontece em 150 países atualmente, então ele se inicia na sexta-feira, certo? À noite, há algumas palestras, existem alguns mentores que também estão aqui de maneira voluntária para poder passar as experiências para os participantes, existe um facilitador que vem também para poder organizar o evento no dia. Então, na sexta-feira, nós vamos escutar as ideias das pessoas, elas mesmas vão debater, vamos distribuir em equipes e vamos ter a experiência realmente de empreendedores na prática. Então, vamos validar o negócio, vamos produzir um mínimo protótipo viável do projeto ou do produto ou serviço que dá a ideia da pessoa e até o domingo, essa pessoa, juntamente com a equipe, todos que participam do evento, elas se reúnem em grupos e todos participam realmente ativamente, até o domingo à noite. Então, no domingo terá uma banca de jurados, onde terá algumas premiações de incentivo àquela ideia. Então, esse evento, como eu disse anteriormente, não tem fins lucrativos, então nós não temos premiação em dinheiro. A premiação é sempre impulsionar com que aquela startup, ela continue. Então, é um impulso que a gente dá naquela empresa e ela vai continuar após o evento. Então, o intuito do evento é que agregue o máximo de pessoas possíveis de diversas áreas, de desenvolvedores, designers, administradores, empreendedores, realmente, empresários. E no evento, eles vão desenvolver essas ideias, vão ter as experiências, vão compartilhar a experiência, tudo em conjunto, tudo na ação, para que isso permaneça durante e pós-evento. A questão do número de vagas, a gente vê aqui que é limitada, são 120 vagas. São 120 vagas justamente para proporcionar a melhor experiência possível. Como vai ser dividido em grupos, as ideias vão ser contadas, as melhores ideias, no palco lá que nós falamos, o pitch, ele vai ter um tempo para contar a sua ideia, e essa ideia tem que ser acreditada pelos demais participantes. Você vai subir no palco, vai contar uma ideia inovadora, um produto ou serviço que você quer realizar e não realizou por algum outro motivo, e lá terá pessoas que podem acreditar na sua ideia e podem continuar ela no evento e pós-evento, caso a ideia realmente se torne um produto ou serviço viável depois. Caso essa ideia, ela pode ser em qualquer meio, em qualquer área? Sim, em qualquer meio, em qualquer área. Desde organizar estratégias para como comprar pães, até mesmo uma rede social, uma mídia social. Para você ter ideia, o case de sucesso desse Startup Weekend brasileiro se chama o Waze Taxi. O Waze Taxi, aquele aplicativo que você pede o táxi, ele saiu do Startup Weekend no Rio de Janeiro em 2011, e hoje ele está aí no mundo todo. Ou seja, essa oportunidade, quem sabe, não pode sair aqui de Cajazeiras. Uma ideia inovadora de Cajazeiras não pode ganhar o mundo. O evento é justamente para isso, para que as ideias fluam e as pessoas consigam desenvolver aquilo posteriormente ao evento. Nós proporcionamos apenas a experiência, o ambiente, e as pessoas continuam aquilo, ou não, dependendo das ideias que elas tiveram. No caso, qualquer pessoa, não só de Cajazeiras, mas da região, ela pode participar? Qualquer pessoa, não tem restrição para Cajazeiras, não tem restrições para alunos, faculdades. Esse evento vai acontecer na FASP. Alguns alunos vão vir do IFCE, já tem inscrições em Fortaleza, tem inscrições em Iguatu, que isso eu já verifiquei hoje, tem pessoas que vão vir em Petrolina, que foi, inclusive, a primeira edição que eu participei foi em Petrolina, eu saí daqui de Cajazeiras, 400 quilômetros, para Petrolina, para participar desse evento. Inclusive, no Diário do Sertão, tem uma matéria nossa, o Robson Lins, que hoje está comigo na organização, ele ficou em segundo colocado lá, com a ideia dele de agilizar os pedidos de restaurantes, para que você faça o seu pedido, reserve a mesa, quando você chega no restaurante, o pedido já está pronto, e você só come lá no momento e se retira. No caso, tem um nicho específico de restaurantes. Como é que é feita a inscrição, Robson? A internet, você já falou aqui, que a internet é um meio, mas existe fora a internet, qual o mecanismo que se pode usar para fazer a inscrição? Esse evento, como ele é baseado na inovação, na tecnologia, então nós utilizamos realmente os meios tecnológicos para facilitar. A inscrição pela internet, existe de diversas maneiras, como boleto, PayPal, cartão de crédito, que ele pode dividir, então isso facilita. Porém, no dia, nós vamos fazer a inscrição no local. Mas assim, fica meio que vago, porque você pode chegar no local e realmente não tem mais vaga. Então, eu adianto que ainda tem muitas vagas aqui em Cajazeiras, mas se você quiser arriscar e no dia chegar lá na FASP, de seis e meia, na FASP, à noite, no núcleo jurídico, nós vamos estar fazendo o credenciamento das pessoas e você pode fazer a inscrição na hora. Qual o custo dessa inscrição? O custo inicial está de R$ 90,00. Por que esse valor? Primeiro, é um critério de interesse. Realmente, esse evento é bem impactante, então existe um interesse global em participar desse evento. E por que também nós damos toda a alimentação? E também custeamos os mentores que vêm de outras cidades. Nosso facilitador vem de Vitória, então nós temos alguns custos e nós temos que bancar esses custos. A alimentação do evento a gente dá completamente, são sete refeições. Sexta à noite vai ter o coffee break, e sábado vai ter o café da manhã, almoço e jantar. Domingo também continua dessa maneira. Ok, então queria que você reforçasse aí a questão da inscrição. Você que está nos assistindo agora na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, onde você estiver, né? Você pode fazer a sua inscrição e o Robson vai reforçar aí qual a forma de você fazer a inscrição desse importante evento que acontecerá na cidade de Cairnaceiras. Fique à vontade. É, eu gostaria de convidar o pessoal a participar. Esse evento é muito importante realmente para a nossa cidade. O intuito de nós trazermos para Cairnaceiras é justamente esse, de fomentar o empreendedorismo. Então, nós gostaríamos que pessoas que acreditam nessa ideia participem do evento. Então, você pode acessar o nosso Facebook lá, Startup Weekend Cairnaceiras, ou mesmo no Google, uma pesquisa simples, Startup Weekend Cairnaceiras, você vai encontrar a nossa página, certo? Está na tela aí para vocês. Tem o link direto das inscrições, caso você queira ir direto para as inscrições. Mas, caso você queira conhecer realmente o evento, dá uma olhadinha lá no nosso Facebook, Startup Weekend Cairnaceiras. Você vai entender mais. Lá tem alguns vídeos que nós falamos sobre o evento. Tem algumas explicações. Tem uns mentores que vão participar conosco, aqui de Cairnaceiras e outros de outras cidades, de João Pessoa, Recife, Vitória, Petrolina, são as pessoas que vão vir para cá. Então, eu gostaria de convidar realmente quem acredita no empreendedorismo. Inclusive, o nosso slogan é A cidade que ensinou a parar e valer, agora ensina a empreender. Então, se você tem essa mente inovadora, venha participar conosco aqui no Startup Weekend Cairnaceiras, que vai ser muito divertido. E quem sabe você não sai com sócio, com ideia inovadora para continuar após o evento. É verdade. Só curiosidade, você falou que participou do evento, e onde foi um Cairnaceirense, que teve uma ideia desenvolvida. Essa ideia, que era a questão dos restaurantes e reservas, foi colocada em prática? Já está acontecendo isso? Não. A gente foi participar em Petrolina, foi eu e Robson, Robson Martins e Robson Lins, os dois Robsons. Ele teve a ideia lá, com uma equipe, eles desenvolveram essa ideia. Infelizmente, por causa da distância entre ele e os demais da equipe, não deram continuidade. Ele não está participando da continuidade, mas a ideia permanece. Eles estão tentando convencer algumas pessoas para acreditar na ideia e continuá-la. Eles recebem uma premiação, o Sebrae de lá deu o Empretec, mas infelizmente pela distância ele não participou, mas o pessoal de lá participou do Empretec. Ganharam a incubação, que inclusive é o nosso prêmio aqui em Cajazeiras. Vamos dar duas incubações, uma incubação em Campina Grande, pelo Parque Tecnológico. Eles vão fazer uma mentoria, e dessa mentoria, se eles verem que a ideia realmente é um modelo de negócio viável, eles vão dar toda a incubação gratuita. Então, esse é o nosso intuito. É proporcionar experiência para que as pessoas continuem aquela ideia e pensem em inovação. É verdade, até porque hoje, nessa época que nós vivemos, estamos em 2016, a questão da tecnologia está muito avançada. E existem muitas pessoas que têm a sua ideia, está ali caladinha, quietinha, um evento como esse, pode se envolver e pode se transformar em uma ideia que pode ser abraçada, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Quem sabe saia aí um mestre aqui de Cajazeiras, uma ideia que possa ganhar o mundo com muito sucesso. A verdade, são muitos as pessoas que são empreendedores, mas que estão ali caladinha, até por falta de incentivo, não colocam em prática alguma ideia que ele tem para expandir, para avilar o negócio. Se tornam tímidos, mas isso aí, eu acho que foi um desses objetivos, um dos objetivos que você está trazendo esse evento para cá. Isso, foi. O objetivo de trazer para cá foi, de uma ideia, outra ideia que nós tivemos de criar um evento mais abrangente em Cajazeiras. Nós sabemos que existem eventos isolados, empreendedorismo, as faculdades fazem eventos isolados, fazem até os convites, porém, não era bem na prática, eram mais exposições. Então, a nossa ideia era fazer um evento maior. Aí foi onde eu descobri que existia o Startup Weekend, que ele é realmente na prática, e fui buscá-lo. É um pré-requisito de organizar um Startup Weekend, ter participado de um, e eu não estaria fazendo se eu não tivesse gostado da experiência. A experiência foi o máximo, e eu gostaria de proporcionar isso para meus amigos e para a minha cidade. Pois é, porque existem muitas ideias importantes. Por exemplo, o Uber. O Uber foi uma ideia que hoje está sendo a qualquer luxo, em todo o país, aliás, e fora do país também, onde o serviço de táxi é abrangente, ou seja, não é apenas um taxista que faz o serviço, é um aplicativo. Você pode ganhar dinheiro, você ter no seu próprio carro particular. A Uber também fala do Uber. Quer dizer, é uma ideia, são ideias como essa que podem ser parecidas como essa, que podem também surgir num evento como esse. Isso, é a gente partir daquele ponto de sair do eu acho, né? Ah, eu acho que aqui daria um negócio, quem sabe assim daria certo. E a gente está dando essa oportunidade do eu acho sair do papel, né? Na verdade, ser colocado no papel. Porque o projeto, quando você chega num evento desse, você conta uma ideia que para uns aquilo ali não tem fundamento, porém as pessoas que estão lá estão com mindset, né? O pensamento que aquilo ali pode se tornar um negócio, então se torna viável. 54 horas para alguns pode parecer pouco, mas para quem já participou desse evento é muita coisa, dá para fazer muita coisa com 54 horas. Na sexta-feira à noite nós vamos se conhecer, o pessoal vai fazer o network, vai conhecer as outras pessoas que têm muitos inscritos que são desenvolvedores, designers, professores, professores têm inscritos. Então no momento lá do evento você vai se conhecer, vai ver a necessidade das pessoas para compor a sua equipe e acreditando naquela ideia, aquela ideia vai continuar. Então uma ideia que saiu de uma brincadeira lá do Startup Weekend, que foi a vencedora de Petrolina, que eu posso até falar, chama Ace Stalker. E uma pessoa, um componente lá da equipe, subiu no palco e falou sobre criar um relatório da vida da pessoa nas mídias sociais. Então ele pegava toda a parte pública do Facebook, dava um relatório para uma outra pessoa. A primeiro impacto, o pessoal ficou meio conturbado com aquilo ali, mas foi a ideia vencedora, porque foi uma ideia que ninguém tinha tido ainda. Para uns era muito, era algo até incisivo, fuçar a vida de uma pessoa no Facebook, mas ele validou a ideia, ele foi no shopping lá, perguntou a pessoas que tinham interesse e que pagavam por aquilo. Então é isso que o nosso evento faz. A gente vai, na sexta-feira, vai conhecer as pessoas, no sábado você vai receber umas mentorias de pessoas que já empreenderam muito e têm muita experiência, muitos exemplos de aplicações que já aconteceram, e você vai validar o negócio. Você vai chegar para as pessoas e vai perguntar, você paga por essa solução que eu estou te entregando? Se ele disser que paga, então o seu negócio é válido. Você tem um público para vender. Então você vai desenvolver o mínimo protótipo viável daquilo ali, que é o projeto do produto ou serviço que você vai apresentar, e no domingo você tem que convencer os jurados que aquele seu negócio é um negócio que vai dar dinheiro. Nosso evento é para isso, é fazer as pessoas pensarem em coisas inovadoras que vão gerar lucro futuramente. É verdade. Inclusive, por exemplo, às vezes eu tenho aqui uma ideia, só que aí num evento como esse eu posso encontrar uma outra pessoa que tem o complemento dessa ideia. E aí fechar, né? E fazer acontecer a coisa. Às vezes só com uma ideia ele ficaria ocioso e não seria o ideal. E aí com o complemento, esse evento realmente é de suma importância para isso. Agradeço aqui a sua participação no programa e reforço aí o convite. chamando você, viu, para correr e fazer a sua inscrição. Só são 120 vagas. Você tem até sexta-feira para correr e fazer a sua inscrição e garantir o seu espaço nesse importante evento. 21 a 23 de outubro que acontece aqui na cidade de Carajazeiro. Robson, fica à vontade para você convidar mais uma vez, né? Convocar todos que têm a sua ideia para fazer ela brilhar nesse grande evento aqui. Eu gostaria de agradecer, né, Jota, pela oportunidade ao Diário do Sertão por acreditar também nessa ideia. Já fechamos a parceria com o Diário do Sertão para transmitir os pitches finais, né? No domingo vai ser transmitido ao vivo as ideias que foram criadas durante o evento, né? Então, eu gostaria que você participasse dessas ideias. Então, essa é uma oportunidade única que em Carajazeiras é um evento de impacto global, realmente, ele acontece em 150 países. Então, vamos abraçar essa ideia, vamos participar. Você que é aluno, que é empreendedor realmente, empresário também, sempre participam muitos empresários, você pode encontrar a sua cara metade no sentido empresarial da coisa. Você pode chegar lá, apresentar uma ideia que você tinha e essa ideia pode ser continuada, você pode encontrar uma pessoa que pode até, talvez, financiar o seu negócio. Então, acredite nessa ideia, vamos participar, venha conhecer o Startup Weekend Carajazeiras, você pode pesquisar no Facebook ou no Google mesmo, já vai dar direto no nosso site da organização, vai ver todo o cronograma da sexta-feira, sábado e o domingo. Então, venha participar, tem muita gente querendo participar, vem muita gente de fora e nós que somos da Terra deveríamos abraçar realmente, vamos participar de verdade, vai ter pessoas de todos os locais, então, a experiência que esse evento traz é absurda e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Nossa organização está muito feliz em trazer esse evento aqui para Carajazeiras.